Naquele tempo, estava a multidão aglomerada em volta de Jesus, para ouvir a Palavra de Deus. Ele encontrava-se na margem do lago de Genesaré e viu dois barcos estacionados no lago. Os pescadores tinham deixado os barcos e estavam a lavar as ledes. Jesus subiu para um barco, que era de Simão, e pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois sentou-se e do barco pôs-se a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão, — Faz-te ao largo e lançai as ledes para a pesca. Respondeu-lhe Simão, — Mestre, andámos na faina toda a noite e não apanhámos nada. Mas, já que o dizes, lançarei as ledes. Eles assim fizeram e apanharam tão grande quantidade de peixes que as ledes começavam a romper-se. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para os virem ajudar. Eles vieram e encheram ambos os barcos, de tal modo que quase se afundavam. Ao ver o sucedido, Simão Pedro lançou-se aos pés de Jesus e disse-lhe, — Senhor, afasta-te de mim, que sou um homem pecador. Na verdade, o temor tinha-se apoderado dele e de todos os seus companheiros, por causa da pesca realizada. Isto mesmo sucedeu a Tiago e a João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus disse a Simão, — Não temas, daqui em diante serás pescador de homens. Tendo conduzido os barcos para a terra, eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Amém. Amém. Amém.